Música Bem-vindo a mais um programa Papo de Negócio e Franquia aqui da ABF Franchise Expo no Centro e Norte. Eu estou aproveitando aqui para entrevistar o Miguel. O Miguel é o fundador do Açaí Concert. A gente aqui no Brasil não consegue vislumbrar negócios com tanto potencial mundial que nem esse, que é o Açaí. E teve que vir um empresário português para vir aqui empreender e montar uma rede que não só hoje é uma das maiores redes de franquia de Açaí no Brasil, como já está em quantos países? Nove. Nove países. Então, é uma entrevista especial e eu espero daqui a alguns anos ver o Açaí Consert em todo o mundo, que o Brasil já merece ter marcas e redes internacionais. Bom, Miguel, muito obrigado por participar dessa entrevista. Obrigado, eu. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. como é que você teve essa visão empreendedora de ver que o Brasil tem esse produto e você criou um conceito vencedor? Antes de mais, muito obrigado a você pela confiança e o convite aí. É orgulho falar desse projeto que nasceu há cinco anos atrás. É um bebê ainda, mas eu sou o pai da criança. E a visão foi simples. Eu vim a um convite de trabalho para Manaus em 2011, do final de 2010, início de 2011. E eu vi realmente, assim, de tudo que eu estava fazendo, eu conheci o Açaí tomando Açaí na rua. E vi o potencial incrível da fruta, essa fruta mágica, que todo mundo falava bem, que só tem características positivas, que só tem benefícios para a saúde. E vi ele, assim, tipo, primo pobre, maltratado, sendo vendido com operações feias, fundo de quintal, uma coisa ainda muito manipulada. E talvez, por ser europeu, eu me sentia mal, queria muito tomar, mas não tinha essa vontade, esse lugar que eu me sentisse bem. Aí vi algumas pessoas que estavam começando nessa movimentação do Açaí na máquina, sendo servido de uma forma express. E eu senti que havia realmente um potencial gigante para crescer. E concordo perfeitamente com a sua introdução, quando você falou no potencial global. Não tem, eu acredito, eu, neste momento, um produto que tenha tantas características para ser um produto de domínio global como o Açaí. Por tudo. Porque a alimentação saudável está num crescimento absurdo. Porque o Açaí é realmente 100% brasileiro e o Brasil tem um apelo incrível no mundo todo. A Amazônia a mais. Então, realmente, eu acredito. Eu enxerguei isso. Eu vi, realmente, que... E é o meu sonho. Eu estou construindo hoje o Açaí Concept. Deixa eu me permitam me corrigir. É a maior franquia de Açaí no Brasil. Já a maior, né? É a maior no mundo. Nós hoje temos quase 300 unidades no Brasil. Temos 14 unidades em Portugal, 5 na Flórida, Chile, Argentina, 2 na Suíça, indo super bem. Estamos já com vários outros masters no Canadá, na Finlândia e Equador também fechados. Vamos começar agora a crescer ainda mais. E é isso. É um produto que eu me apaixonei, que realmente tem um potencial incrível. E você, você criou o conceito da unidade de Açaí, né? Porque, logicamente, teve gente que viu no Açaí a possibilidade de vender o produto. Sim. Você criou um conceito onde as pessoas vivem a experiência do Açaí. Nós quisermos nos tornar, na realidade, a excelência do Açaí. Nós queremos ser a casa onde as pessoas vão tomar Açaí. Você definiu super bem. Hoje não existe mais. Açaí, as pessoas já não querem ir num lugar que vende de tudo. Na lanchonete, tomar Açaí. As pessoas querem um especialista. Como querem ir num lugar de café, de conceito, tomar um bom café. As pessoas hoje procuram a mesma coisa. Então, nós queremos ser a excelência do fast food saudável. Em que o Açaí é o nosso carro-chefe. Introduzimos mais alguns produtos, por necessidade até de mix. Mas o Açaí é o nosso queridinho. É realmente aquilo que nos dá o sustento. É realmente o que nós vemos que todo mundo, no mundo inteiro, procura. E nós estamos surfando essa onda aí. Agora, cara, me explica como é que você conseguiu montar 300 unidades em 5 anos. Eu não consigo vislumbrar. Não foi fácil. Mas se deve a alguns fatores muito básicos que a gente procurou. Qual foi a estratégia para crescer tanto? Simplicidade. Primeiro, uma operação muito simples, muito enxuta. Segundo, terceirizar a nossa operação com parceiros de excelência desde o primeiro dia. Então, hoje, os meus parceiros fazem muito bem. O cara que faz o meu Açaí, faz a minha formulação, faz com excelência. O que produz as minhas granolas, produz com excelência. O que faz os meus quiosques, a minha loja, com excelência. Então, eu procuro realmente o ditado que eu uso desde o início, que é dividir para multiplicar. Eu tenho um time muito bom. Eu criei um conceito, como você falou. Eu criei um sistema que adere ao sistema melhor do mundo, que a gente vive disso, que é o franchise. Para mim, é o melhor sistema de negócio do mundo. Então, a gente aderiu de verdade a um sistema, criou ele com muita simplicidade e com os melhores parceiros. Então, eu respeito os meus fornecedores de forma extrema. Eles são, além dos meus fornecedores, os meus amigos. E a gente, cada um fazendo o que sabe do melhor, montou um esquema tão bem feito. Permite que eu monte uma loja a cada dia, uma loja a cada três dias. Permite que eu tenha uma logística num país com essa imensidão, como o Brasil, eficiente. Permite que eu tenha um time bem treinado. Então, eu acho que é não querer tudo para mim, não querer abraçar tudo sozinho. Só assim se constrói. E eu aprendi isso muito cedo. Eu venho da Europa, num mercado muito competitivo, em que realmente me ensinou a ter uma celeridade. E não foi do céu. Eu tenho uma experiência de 20 anos neste mundo. E quando realmente eu abracei o projeto do Açaí, eu coloquei tudo o que eu sabia em prática. Mas, sobretudo, uma palavra que eu falo sempre. Humildade. Humildade para aprender com os meus parceiros, para escutar o meu cliente, para aceitar uma sugestão do meu fornecedor. E isso realmente é um case. Eu fico muito orgulhoso de fazer parte. É um case incrível. De que me orgulho muito. Eu, os meus sócios. O Rodrigo que participou do início comigo. E hoje o Jair Lonson e o Arthur. Mas, é só com essa humildade que a gente consegue ter. Você ajuda o franqueado na escolha e aprovação do ponto comercial? Lógico. Não tem outra forma. Se não for bom para o franqueado, se tu não colocar, acarinhar o cara desde o início. Se deixar também por conta dele, o risco é alto. O risco é alto. Vai aparecer um franqueado que tem esse know-how, que é um franqueado profissional. Mas, a maioria das pessoas que são franqueadas hoje, que inclusive nós começamos no meio da crise, as pessoas vêm procurando liderança, procurando apoio, procurando um norte. E é isso que a gente tem que ser para eles. Um irmão mais velho. É dar um norte à pessoa e dizer, eu fiz desse jeito, deu certo para mim. Quer fazer como eu? Você concentrou muito o crescimento dos mesmos franqueados abrindo mais unidades? Porque isso facilita... Na realidade, sim. Eu quero muito ter multifranqueados. Sim. Mas, no geral, eu acho que eu tenho 80% de franqueados com poucas unidades e 20% de multifranqueados. Estamos trabalhando muito para concentrar mais. Estamos num processo... É, facilita, lógico. E o multifranqueado é um cara que se profissionalizou. Exatamente. É um cara que virou, realmente, a vida dele virou, ele acreditou no sistema. Então, estamos trabalhando muito nisso. É como toda franquia. Existe um processo inicial que se abre, depois você aperfeiçoa, você depois enxuga, elimina algumas coisas ruins, treina o seu franqueado, melhora até chegar num modelo que hoje, realmente, a gente acredita que tem. Qual é o investimento hoje para quem quer comprar uma franquia do Açaí Compos? Você só tem um modelo? Ou é de tanto a tanto? A gente tem hoje seis modelos, se não me engano. Temos desde o modelo de um totem de um metro quadrado, que cabe em qualquer esquina, de um food truck, de um container, de uma loja grande de rua, de um quiosque externo, interno. Estamos lançando agora o modelo de tuk-tuk também. Então, se trouxeram um ponto bom, a gente não deixa escapar. Um ponto bom para nós é sinônimo... O tuk-tuk, para quem não sabe, é uma motinha com cabine que é originária lá da Índia. Tem que explicar. A gente adaptou. O pessoal não sabe. A gente adaptou. Porra, acho que ninguém fez tuk-tuk no Brasil ainda. É, deve ter um outro parceiro aí. Eu nunca vi ainda. Mas a gente realmente quer ser inovador e não deixa passar um ponto bom. Se o ponto for bom, a gente adapta. Então, a partir de quanto o investimento? A partir de R$100 mil até R$200 mil como investimento máximo. Mesmo por totemzinha, R$100 mil? É, porque a máquina é cara, então a máquina é sempre a mesma, mas claro. O equipamento é mais pesado. Então, é isso que onera um pouco mais. É Carpegiani ou... É da Taylor. A gente trabalha com a Taylor, que é uma máquina fantástica. É um trator do nosso mercado, realmente nos dá muitas garantias de sucesso. Não tem ninguém que conseguiu fazer uma máquina mais barata. Cara, infelizmente não. E olha que é nacionalizada. Conseguiram fazer... Já estou fazendo em Manaus, né? Não, estou fazendo aqui em São Paulo. Ah, em São Paulo? Mas com... É legal. Então, realmente tem nos ajudado. É a melhor do mundo. É, sem dúvida. Sem dúvida. Pô, que legal. E uma coisa fora concentração, você com esse crescimento rápido, qual foi o índice de fechamento aí? Foi baixo? Pequeno. Foi pequeno. Eu acho que não chega a 5%. Porra, espetacular. É lógico, isso tudo requer muita ginástica, requer apoio a franqueado, requer carinho. Hoje, uma técnica que a gente tem aplicado muito repasse. Franqueado novo que chega, altamente motivado. Aí é a oportunidade de concentrar. Nós também somos mais profissionais. E é perfeito. Nós também nascemos errando. Somos muito recentes. Então, acredito que realmente a gente foi melhorando. O franqueado foi melhorando. A gente é muito parceiro. Partimos também para organizar comitês regionais franqueados, em que eles entendem um pouco o nosso dilema. Nós sentimos as dores deles. E a humildade para entender que o franqueado sabe o que está falando, vive os problemas. E a gente quer ouvir o cara, quer ajudá-lo a ter sucesso. E então, com isso, hoje, nós estamos com uma mortalidade muito, muito baixa. Muito baixa. Legal, bacana. Qual a sua estratégia ou planejamento para entrar com o produto em outros canais? De venda, em outros negócios, em supermercado? Porque eu acho que hoje é uma tendência a explorar multicanais. O consumidor exige isso. Qual é a sua estratégia aí nesse sentido? Bem, nós realmente queremos entrar no varejo. O açaí precisa muito de varejo. Ele precisa muito de... Ele tem um mercado muito grande. Tem pouca gente fazendo bem esse serviço. Então, a gente realmente está com o produto já pronto. Já entramos nos Estados Unidos com o potinho. Já entramos na Europa com o potinho. na Suíça. Estamos realmente querendo abraçar o mercado do varejo. O nosso foco ainda é a franquia e franquear através de masters. Somos muito passivos na realidade, na expansão. Vamos onde aparecem as pessoas realmente interessadas que nos têm conduzido. Somos muito fiéis aos nossos parceiros. E hoje a realidade é que a Flórida é uma realidade com operações lucrativas. Portugal é uma realidade com operações lucrativas. Então, hoje a nossa franquia está consolidada. São cinco anos. E o varejo é a semelhança de outras grandes marcas que existem no mercado que lançam depois do sucesso da franquia um produto de varejo. A gente quer complementar. É um momento de consumo diferente. Você trabalha com master no Brasil também? Não. Só fora? Na realidade, temos um master hoje, fechado hoje, por coincidência, para São Paulo. 50 unidades próprias vamos ter em São Paulo, nesse master. Na realidade, próprias não. Unidade próprias desse master e que vai nos ajudar muito na expansão. Porque como nós viemos do Nordeste, na realidade, de um lugar improvável, como o Maceió, onde a gente se posicionou muito bem, deixamos o melhor lugar do Brasil por explorar. Mas hoje estamos firmes e focados no aumento de unidades no estado de São Paulo. Qual que é o planejamento em termos de número de unidades ainda? Cara, eu sou muito otimista, ou por outra. Eu acredito. Tem que pensar grande. E hoje é. No Brasil, o meu número é 2.500 unidades. Tá. Eu vejo... Bastante razoável. Eu hoje tenho unidades em cidades com 40 mil habitantes, que são lucrativas, e tenho em grandes capitais. Então, assim, a capilaridade do meu negócio, o alcance que o açaí tem hoje, dá perfeitamente para mais de 2.000 unidades no Brasil. Qual que é o custo do produto numa unidade franqueada? O CMV dele? 35%. 35%. Com copo, colher, guardanapo, acompanhamento, calda, açaí. Então, hoje a média do meu produto é 35%. E como é que é a cadeia logística e de suprimento do açaí? Você tem... Porque para crescer, você depende do açaí. O açaí vem lá da Amazônia, de coleta, beneficiamento. Como é que vocês equacionaram isso? E tem um monte de gente comprando açaí. Com certeza. Não, nós estamos ligados a um grupo gigante, nós estamos ligados a uma indústria terceirizada, que nós acho que somos hoje o número um, cliente número um. Essa indústria fez um produto de excelência desde o início, a quatro mãos. Então, eles nos garantem realmente todo esse processo. Então, nós temos garantia total de entrega em todo o território brasileiro. O produto tem uma validade de um ano congelado. Então, ele dá garantia que o franqueado possa comprar mais ou menos quantidade. Não tem risco nenhum de perda. E realmente através de distribuidores. Sabemos que a logística é um desafio neste país. É evidente, é fato. Mas que a gente, através de distribuidores regionais, e inclusive alguns franqueados que hoje são parceiros ao ponto de serem distribuidores também, franqueados que nos mostraram grande competência, que viraram distribuidores. Então, a gente hoje procura entregar o produto em 48 horas, que o franqueado tem quase 30 dias para pagar. Então, damos todo tipo de benefício para que o franqueado possa trabalhar à vontade e ganhe dinheiro. Temos um grande diferencial também no mercado, que nós cobramos rodes fixos. Então, cobramos rodes percentuais. Ah, é fixo. Então, um valor bem simbólico para que o franqueado se sinta à vontade, que possa... Qual é a rentabilidade final hoje, média, ou uma faixa de rentabilidade? De 20% a 25% do lucro líquido. De lucro líquido? De lucro líquido, no final de uma operação. Então, a nossa operação é muito redonda. Ela é um custo barato, um retorno rápido e... Então, o retorno vem em menos de dois anos? Não, vem de 12 a 16 meses, em média. Uma operação nossa, média... Parabéns, parabéns. Fizemos redondo. Foi feito e pensado para o sucesso do franqueado. Vou montar uma lá em Miami. Já tem uma lá. Vamos montar uma segunda. Miguel, cara, parabéns. A gente fica orgulhoso de ver empresários como você, que vão levar o Brasil junto com o Açaí Consup para todo mundo. E eu desejo muito sucesso para vocês. Muito obrigado a você. Um abraço. Obrigado. Valeu. Gente, até o próximo Papo de Negócio e Franquias. Tchau. Tchau.